Hoje foi dia do programa Conversa com o Presidente, entre os temas, economia, meio ambiente e a situação de famílias do Rio Grande do Sul, vítimas de um ciclone que atingiu o Estado. O ministro Camilo Santana também participou do programa e fez anúncios para a educação. O presidente começou o programa desta semana prestando solidariedade ao povo gaúcho, que sofre com as fortes tempestades. Amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. No dia da Amazônia e comemorado hoje, Lula também falou sobre a questão climática e defendeu a importância da preservação ambiental ser abordada dentro das escolas. Eu falei com o ministro da Educação que eu quero ver se a gente consegue colocar a questão climática no currículo escolar para que as crianças possam, desde cedo, ter uma noção do que é a importância, sabe, da gente preservar a natureza, da gente cuidar da natureza. No programa Conversa com o Presidente contou com um convidado, o ministro da Educação Camilo Santana, que anunciou o fortalecimento da Política Nacional de Inclusão de Estudantes com Deficiência em Escolas Regulares. Essa é uma política importante de inclusão, de afirmação, que nós queremos agora fortalecer, afirmar e o senhor deverá estar anunciando em breve. E anunciou um reajuste de cerca de 16% no Programa Nacional de Transporte Escolar. Camilo Santana ainda falou sobre a concessão de bolsas de estudos de nível superior para alunos indígenas e quilombolas. Nenhum indígena, aluno ou quilombola ficará sem bolsa de assistente estudantil a partir do ano que vem. Nós vamos universalizar para esse público. O desfile de 7 de setembro e a participação do presidente na cúpula de chefes de Estado do G20 na Índia também foram temas do programa. Eu acho que o 7 de setembro é o dia da gente comemorar, sabe, a nossa autonomia diante da coroa. Esse foi o grande feito, ou seja, nós somos o dono de nós mesmos. E eu acho que é um dia importante. Eu vou participar, acontece que ainda meio-dia eu tenho que sair e embarcar para a Índia, porque nós temos o G20, que é muito importante. O Brasil tem muita conversa para fazer. O Brasil e o Índia vão discutir a questão do etanol como combustível alternativo, que é extremamente importante. Nós temos que discutir com os outros países uma luta contra a desigualdade. Por último, o presidente falou sobre a participação do Brasil no contexto internacional. O Brasil tem eventos importantes. Nós vamos presidir o G20 no ano que vem. Em 2025 nós vamos presidir os BRICS e em 2025 nós vamos fazer a COP30 em Belém. São três mega eventos internacionais que vai dar ao Brasil uma visibilidade, sabe, diferente do que ele teve há alguns anos atrás. E o presidente mencionou durante o programa o fato de que os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram atingidos por um ciclone. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 21 mortes foram confirmadas até a tarde desta terça-feira. Uma tragédia, né, Roberto? E considerando a previsão de intensificação das chuvas, atenção. O governo federal confirmou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres vai elevar o nível operacional para alerta máximo. Além disso, amanhã o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, vai visitar os municípios de Muçum, Encantado e Caxias do Sul, que estão entre os mais atingidos. Tanto o presidente Lula quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional destacaram que o governo federal vai disponibilizar o que for preciso para atendimento humanitário e restabelecimento dos serviços essenciais. Tanto o presidente Lula quanto o presidente Lula quanto o presidente Lula quanto o presidente Lula é um ciclonexão, Tchau.